Olá, aqui é o Ares. Esse é o sexto vídeo da série Como Iniciar no BDSM. E nesse vídeo eu vou te falar onde encontrar pessoas no virtual. Eu sei que muita gente começa a praticar BDSM porque conhece pessoas na internet. Seja Instagram, seja Fat Life, enfim, eu vou te falar um pouco mais sobre isso durante esse vídeo. Esse é o sexto vídeo. Se você está me vendo no Instagram, o quinto vídeo é uma live que eu fiz no sábado, então ele só está disponível no YouTube. O link da live, bem como o link do canal do YouTube, está disponível na bio, se você está me vendo no Instagram, ok? E na quinta-feira eu vou fazer uma live sorteando o Flogger, que se você quiser concorrer a esse Flogger, você pode se inscrever, o link também está na bio e o link também está aqui embaixo no YouTube. E também na quinta-feira eu vou te mostrar uma sessão que eu fiz com uma amiga minha, e vou explicar para você as práticas do BDSM. Essa série até agora está numa parte mais teórica, porque eu acho que tem coisas que têm que ser conversadas antes de mostrar as práticas, para a gente evitar abuso, para a gente evitar problema e para a gente ter mais certeza do que a gente está fazendo, ok? Então vamos lá, quais são os melhores lugares para se conhecer pessoas na internet? Hoje eu recomendo para você principalmente o Fat Life. Fat Life é uma rede social antiga e ela não foi atualizada o suficiente ainda. Eles estão testando, eles estão aprimorando, mas ainda assim é uma rede social antiga. Essa rede social, ela é um pouco difícil de usar, eu ensino detalhadamente no meu curso, mas, né, enfim. Qual que é a maior vantagem de usar o Fat Life? O Fat Life hospeda perfis próprios para BDSM. O que isso quer dizer? Que lá as pessoas tendem a mostrar mais fotos de sessão. No Instagram, no YouTube, são lugares mais puritanos e moralistas, por assim dizer. Então você não vai ter nudez, você não vai ter foto de práticas, você não vai ter um sangue, não sei se é o caso, se você gosta. Mas o Fat Life tem tudo isso. Então você vai ter pessoas, tanto da sua cidade, quanto do seu estado, quanto do mundo, que vão estar lá mostrando fotos de sessões. Se você ainda tiver dinheiro, você pode pagar e o Fat Life Premium, ele te dá acesso aos vídeos também. Eu recomendo e eu gosto muito do Fat Life. Fat Life é uma rede social que facilita muito. Porque no Fat Life você pode escrever o que você quiser no seu perfil. Inclusive deixar lá informação de contato, inclusive deixar lá, por exemplo, a sua orientação sexual, de onde você é, o que você quer, facilita muito. Eu gosto do Fat Life, só que eu também entendo que ele é um pouquinho chatinho de usar e de aprender. Então vamos para a segunda opção. A segunda opção, e é uma rede social que eu tenho gostado muito, porque tem trazido muita gente muito bacana, é o Instagram. Só que o Instagram é uma rede social moralista, não é uma rede social para você ficar postando foto de sessão. Eu conheço muita gente que não consegue ter sucesso no Instagram, não consegue conhecer pessoas no Instagram. E para vocês eu tenho uma dica. Seja autêntico. O que é ser autêntico? É você postar fotos das suas sessões, dos seus acessórios, de você, fotos que você cria. Se você estiver usando o Instagram e colocando fotos, preto e branco, de terceiros, frases prontas de autoajuda, você provavelmente vai passar uma imagem muito errônea e você vai afastar as pessoas. Como que eu sei disso? Eu vejo milhares de perfis todos os dias cometendo os mesmos erros. Então se você quiser conhecer pessoas no virtual, as melhores redes sociais são o Fat Life e o Instagram. Eu só recomendo que você tenha cuidado, porque se a pessoa tem um perfil para BDSM, não necessariamente ela está aberta para qualquer pessoa que quiser conversar com ela. Então você precisa entender o momento daquela pessoa e ter uma abordagem o mais tranquila possível. Não chega de cara perguntando curte o que, não chega mostrando foto de pinto, porque vai dar errado, você vai levar um bloco. Eu bloqueio várias pessoas desagradáveis assim diariamente. Eu também recebo foto de pinto e foto de bunda. Então, não seja desagradável. Se você não for desagradável, as suas chances de conhecer alguém, de eventualmente ter alguma experiência fora do virtual, são bem maiores. Ok? Esse é o meu vídeo de hoje. A gente vai continuar conversando nos próximos vídeos. Se você tem perguntas, deixe as suas perguntas que eu vou responder. Na live, inclusive, que está disponível no YouTube, eu respondi várias perguntas. Tem uma hora e meia de conteúdo que eu acho que é muito foda para você. E se você quiser ir mais rápido, eu vou abrir vaga do meu curso. Então fica atento, porque vale a pena. Ok? Então esse é o meu vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.